E o Pacheco determinou a CPI única para a União, Estados e Municípios, como podemos ver nesta excelente reportagem do Conexão Política. O Conexão Política é muito bom, eu sempre me informo aí. É verdade, Pé de Pano, é um excelente portal de notícias. Pra quem não conhece, o que eu acho muito difícil, faz como o Pé de Pano disse e se informe aqui no Conexão Política. E a notícia aí já repercutiu nas redes sociais. E uma das pessoas que comentou sobre isso foi a deputada Bia Kicis, que disse o seguinte em seu Insta. Pacheco determina a CPI única para o governo federal, estados e municípios. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decidiu unir o requerimento das comissões parlamentares de inquérito, apresentados pelos senadores Eduardo Girão e Randolfe Rodrigues. Segundo Pacheco, o ponto de partida da CPI é o pedido de Randolfe, que trata das ações e omissões do governo federal, acrescido do pedido de Girão, que trata da responsabilidade dos estados e dos municípios. E em seguida, ela disse ali, agora, feita a leitura, abre-se o prazo de até 10 dias para os líderes partidários indicarem os membros da CPI. Melhor notícia do dia! É verdade, pé de pano. O que você acha dessa CPI aí? Você acha que tem que investigar os governadores e prefeitos também? Ah, sei lá, né? Quem não deve, não tem, mas tem que investigar. A petralhada vai chorar a noite toda hoje? É verdade, pé de pano. Eu também acho isso. E claro, né? A Carla Zambelli também compartilhou a notícia, o deputado Eduardo Bolsonaro também. Enfim, é a notícia do dia. Agora, vamos aguardar o que vai se desdobrar disso tudo aí, né? Eu acho que no calço apertado não passa nem Wi-Fi. Não só no calço apertado, né, pé de pano? Tem um monte de gente aí que não tá gostando dessa CPI ampla, não. Mas e você que assistiu esse vídeo, o que você acha dessa atitude aí do Pacheco de determinar uma CPI única, seja para a União, estados e municípios, ou seja, para governadores e prefeitos também? Deixe sua opinião aí embaixo, eu quero saber, hein? E não deixe de se inscrever aqui no canal. Muito obrigado! E aí E aí